Neste vídeo, vamos aprender a assinar os documentos que recebemos através de blocos de assinatura. Lembre-se que o SEI não avisa quando recebemos os blocos, portanto, sempre devemos verificar se alguém nos enviou algum. Vamos até os blocos de assinatura no menu. Como podemos ver, recebemos um bloco. Aqui são apresentadas algumas informações básicas, como a unidade onde ele foi gerado. Temos algumas opções para assinar os documentos. Podemos simplesmente clicar em Assinar documentos do bloco para assinarmos todos os documentos de uma única vez. Ou podemos clicar em Processos, Documentos, para visualizarmos os documentos contidos. Assim, podemos ver algumas outras informações sobre os documentos antes de assiná-los. Como Número do processo, Número do documento, Data, Tipo de documento e quem já assinou este documento. Podemos também visualizar o processo que este documento está contido. Ou somente o documento. Para assinar, podemos selecionar mais de um documento deste bloco e clicar em Assinar, ou assinar individualmente. Clicamos em Assinar documento, escolhemos nosso cargo, digitamos nossa senha e damos Enter. Depois de assinar todos os documentos necessários, podemos fechar esta tela e retornar ao bloco de assinaturas. Para finalizar o processo, sempre temos que clicar em Retornar bloco para que o solicitante possa dar seguimento em seu processo. Pronto! Já assinamos os documentos e retornamos este bloco ao solicitante. Pronto! 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 Pronto!